Muito proveitoso, além da gente colocar a nossa equipe em ritmo de jogo, a gente aproveita também para fazer alguns testes, alguns experimentos dentro do grupo mesmo, principalmente ali na frente, a gente usar alguns jogadores ali em posições diferentes, fazendo funções diferentes, para que a gente possa entender cada vez mais o que a gente tem na mão, no grupo, para que a gente possa usar durante todo esse segundo turno, são sete rodadas e já começa na quinta-feira diante do Sampaio, então, muito bom, muito proveitoso, gostei muito do que vi, e nossa equipe cada vez mais se fortalecendo, se consolidando na forma de jogar, e é isso, estamos prontos para estrear aí no segundo turno.